Quem és tu? O ser que me fragiliza! Não me reconheces? Sou parte de ti. Sou o segundo sol. A parte boa que em ti existe, mas diante da tua visão maléfica e cega, não consegues me reconhecer. Falsos profetas! Todos são falsos! Falsos profetas! Espanaram a mim e a humanidade com profecias de que um dia se daria o fim da luz. E eu, escura treva, reinaria sobre o universo. Eu os conjuro todos! Todos! Nossas profecias não revelam apenas catástrofes, mas transformações. Transformações para uma era melhor. Foi previsto por muitos o alinhamento do Sol bem ao centro de nossa galáxia. Precisamente onde se encontra a sua fúria. Fúria regida pelas trevas.